Graças e paz queridos, noite maravilhosa, que louvor de engrandecer e exaltar o grande e glorioso Senhor. Nós que estamos aqui, temos que agradecer a Deus, e os irmãos que estão em casa, também vão participar desta bênção que nós estamos recebendo, os que estão em casa. Agora, há muitas pessoas que estão em casa que já poderiam estar conosco. A gente começa a dar muita moleza, sabe o que vai acontecer uma hora? Que não vai ter mais isso aqui. Aí eles falam, ai que maravilha, que era, era. Mas você dá tão pouca atenção, na escola dominical, a gente encontra os pessoal indo para a feira, a pessoa fica lavando o carro em casa, fica fazendo outras coisas, fica, não é? Ou descansando, mas vai chegar uma hora que não tem, você vai descansar para sempre, que talvez na sua casa. E nós temos que dar graças a Deus, que ainda, com todas as coisas que têm acontecido, Deus tem sido maravilhosíssimo conosco, não é? E não nos tem deixado faltar o pão de cada dia. Amém? Na quarta-feira passada, eu falei sobre o príncipe rico, não é? Porém, avarento. E hoje eu gostaria de falar um pouco, pelo menos nesses primeiros minutos, eu gostaria de falar sobre a segunda carta de Coríntios, capítulo 8. Verso de 1 a 3, diz assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Então, nessa noite eu gostaria de lembrar a igreja, não é? Você sabe que eu nunca fui de ficar aqui pedindo dinheiro, e nem vou pedir dinheiro, vou falar sobre a bênção que nós podemos participar nesses dias de uma crise mundial, não é? Não é só no Brasil, mas aqui no Brasil nós já temos famílias, muitas famílias passando já muita necessidade. E como nós aprendemos, até com o nosso governo, a nossa ministra Tereza Cristina, por exemplo, ela foi usada nesse tempo de recolhimento das pessoas, de ficar em casa, e ela conseguiu, na agricultura, não deixar ninguém parar, porque se eles tivessem parado, irmãos, nós não teríamos o que comer. Você imagina se todo mundo tivesse parado, que nem parou São Paulo? Olha que são caminhões e caminhões, toneladas e toneladas de coisas que vêm só para São Paulo, diariamente. Então, o que aconteceu, que em tempos de crise, o Brasil colheu, neste ano, já no mês de março, o recorde mundial de grãos, e também de bovinos e suínos, não é? Foi tremendo. Então, o Brasil produziu mais do que todos no mundo, foi o campeão e exportou uma fortuna para as nações, para matar a fome do povo. Então, eu queria fazer um desafio a mim e a você, e não vou fazer desafio aos ricos, vou fazer desafio aos pobres, porque eu descobri aqui que os irmãos da Macedônia não eram irmãos ricos, eram uma das igrejas mais pobres que existia no ministério do apóstolo Paulo. No entanto, eles fizeram algo tremendo em tempo de, aqui diz, em tempo de profunda pobreza, não é de profunda riqueza, de uma colheta abundante, em profunda pobreza. Esses irmãos aqui, eles dizem com, como em muita prova de tribulação, e não era assim que nem nós que estamos assim, não é, chorando, reclamando, murmurando, não é, nós fazemos muito isso, eles estavam debaixo de provas, de tribulações, de perseguições, não é, o evangelho, quando os irmãos começaram a pregar, nesses lugares, eles eram espancados, eram aprisionados, eram tirados de suas residências, eram colocados na cadeia, não é, algo assim, desta natureza. Então, eles estão falando aqui, da sua comprova de tribulação, tribulações, por exemplo, ou tribulação, é três vezes. Uma vez, passou a nuvem, voltou, outra tribulação, voltou, passou a nuvem, e voltou outra vez, três vezes. não é, quer dizer, tribulação, quer dizer, três vezes. Então, esses irmãos passaram, como diríamos nós, num estreito tão grande, mas, o que a gente percebe aqui, é que eles foram de uma nobreza tão especial, que, o pessoal de Jerusalém, não é, ou da Judéia, eles estavam aqui passando fome, e eles se acharam devedores para mandar, pelo menos, o material para eles. E a Bíblia diz aqui, que na sua, como na sua profunda pobreza, abundou, em riquezas. conversas. Então, o meu desafio é que, nesses dias de crise, que você consiga colocar uma semente a mais no seu canteiro, ou faça um canteiro a mais, um canteiro extra. mas, pastor, eu não tenho. Não é verdade. A maior parte de nós que estamos aqui, pode ser que tenha um ou outro que não tenha, mas a maior parte de nós que estamos aqui, estamos com as nossas casas supridas, as nossas necessidades. Então, se a gente tomar aqui os irmãos como exemplo de grande perseguição e tribulação, em extrema pobreza, eles deram de maneira poderosa para assistir os irmãos lá em Jerusalém, que foi trazida uma oferta para os irmãos. Então, ele diz ainda no verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles não só deram a oferta, mas eles se ofereceram também voluntariamente a participar dessa semeadura. Isso aqui é uma semeadura. Então, eu estou desafiando você e eu para nós fazermos uma semeadura extra. Às vezes, a pessoa é tão fiel no dízimo, não é que ele dá o dízimo e põe até o centavozinho para dizer é isso aqui que eu ganho. Mas, irmãos, vamos estender um pouquinho mais a nossa mão e vamos inclusive melhorar nossas esmolas. Eu não estou pedindo esmola para os irmãos, estou pedindo que os irmãos façam um plantio extra no tempo de crise, porque, irmãos, nós como igreja podemos socorrer muitas famílias. O Napoleão, ele está aqui, ele disse que ganhou 75 ou 65? 63. Opa, 73, beleza. 73 sextas não gigantes, mas... Ah, então a gente vai chegar numa matemática é 7,6. e o que aconteceu com isso, que eles tinham um dia para distribuir isso, eles ganharam e tinham, não é isso, na ponta, tinham um dia para distribuir e apresentar um relatório. Rapidamente, não sei quem foi, os que... Marcelo Paulo Henrique e você, fizeram, rapidamente desapareceram com as cestas. E olha, irmãos, assim está cheio de pessoas necessitadas em que você fala, ah, mas eu não tenho. Tem, irmão, até o pobre tem. Nós temos uma irmãzinha aqui da igreja, ela tem quatro filhos, todos, agora, acho que os três adolescentes e um já ficando jovem, o pai foi embora e ela ganha dos irmãos aqui da igreja algumas ofertas e ela mora numa comunidade que as pessoas estão indo na casa dela sabendo o que ela recebe de nós e estão indo buscando o que ela tem. E ela falou, pastor, eu não consigo dizer não. é uma pessoa que realmente necessita com quatro filhos e o que ela ganha da igreja ela fala, eu distribuo do que eu tenho se a pessoa vier buscar o arroz se eu tiver um quilo do meio, se eu tiver um quilo de feijão do meio. quer dizer, da sua pobreza ela pode dar e nós podemos dar também e eu gostaria que os irmãos fizessem isso. Faz um canteirinho extra, eles fizeram um envelope aí que tem até onde você pôr mais dinheiro se você quiser. E eu não estou pedindo para os ricos, eu estou falando com os pobres para mostrar que você é pobre mas não é tão pobre como você pensa que você pode também semear porque irmãos nós podemos não ter bastante podemos não ter bastante mas temos o suficiente e nós temos um Deus que é a nossa provisão vocês creem nisso? Então glória a Deus ainda em 2 Coríntios capítulo 9 verso 10 ou 9 o verso 9 diz assim conforme está escrito a Bíblia tem a gente tem que tem que ir dando ré o verso 8 ou 6 ou 6 assim e digo isso que o que semeia pouco pouco também se fará e o que semeia em abundância em abundância também se fará cada um contribua segundo o propósito no seu coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama ao que dá com alegria não é? e também eu falo ah eu vou dar o que o pastor falou não irmão Deus não precisa da sua esmola o que você está fazendo é para nós socorrermos as pessoas necessitadas não estamos pedindo dinheiro para nós nós estamos pedindo para nós ajudarmos o irmão Francisco disse que um um homem aí da televisão né fez uma 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 chamada né para as pessoas e ganhou para 60 milhões quanto? olha eu estou errando bastante 72 milhões para distribuir em cestas em alimentação para o povo olha pensa nessa fortuna quantas pessoas eles mataram a fome esses dias mas uma cesta básica irmãos conforme a família não dá para 15 dias não é? e não tem praticamente nada não tem sabonete não tem pasta de dental não tem escova não tem tudo isso ainda a pessoa precisa comprar né então veja mas é o homem que está lá fora não é um pastor de igreja não é um apóstolo é um homem da televisão fez a propaganda encheram ele de dinheiro de dinheiro 60 70 e 72 milhões é muito dinheiro para comprar cesta básica não é? eu não estou pedindo essa fortuna eu estou pedindo aos irmãos força um pouquinho a sua contribuição não é? e você que nunca deu aproveita dá dá uma vez vê se você pega gosto não é? dá com alegria falar senhor isso aqui é uma semente que eu sei que vai suprir algumas pessoas nós temos ganho o irmão agora acho que trouxe umas 10 cestas para cá mas diante de tanta necessidade some assim de repente então ele diz aqui para que dê com alegria não é? e o verso 8 e Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência abundês em toda boa obra conforme está escrito Deus pobres a sua justiça permanece para sempre sabe irmãos uma das coisas mais interessantes que tem a bíblia é o é o zelo é o cuidado que Deus tem pelo pobre não é? e nós temos que perder muitas coisas que nós temos quando alguém vem pedir uma esmola ontem eu deparei com um quadro desse a senhora veio e pediu e eu dei uma uma oferta para ela uma uma esmola diferente né? ela começou chorar ela levantou a mão do céu falou você você não imagina o que que o senhor fez tal aí quando ela foi embora eu dobrei a oferta para ela aí ela saiu correndo foi para o mercado ela está em frente ao mercado lá da Dutra o que que ela foi comprar com o dinheirinho que eu dei nada quase mas ela ela saiu da rua pedindo saiu correndo para ir comprar para ir para casa ela falou estou trabalhando ali embaixo na terceira rua mas ainda está começando a trabalhar não está ganhando nada né? e ela saiu chorando eles pensam que a gente está pedindo para gastar em droga isso aqui tudo nós temos muito disso aqui não dou para dizer que é drogado porque isso aqui é ladrão porque isso aqui é vagabundo porque isso é aquilo nós temos que perder isso eu propus no meu coração a dar e vou aumentar cada vez mais a minha sementeira aonde? na rua vocês não imaginam quando a pessoa recebe 10 reais ela quase desmaia de alegria está acostumado a receber que trocadinho né? o mais miudinho eles pedem 10 centavos tem 10 centavos tem 20 centavos é calamitoso irmãos é triste e a gente falar isso aí é vagabundo isso aí é drogado isso aí é não sei o que vamos parar com isso pode ser que você pegue um que realmente seja drogado não tem problema nenhum dá para ele acabar de se matar está querendo morrer mais cedo dá o dinheiro para ele dá mais dinheiro que ele que ele compra mais droga mas na verdade irmãos eu pergunto alguém a começar de mim alguém aqui pegaria uma pessoa que está no farol pedindo esmola e levaria para trabalhar na sua fábrica levaria para trabalhar na sua casa levaria para comer na sua mesa eu sei que tem tem gente aqui que faz isso mas é contar os dedos aqui sobra dos dez sobra mais da metade então gente você fala mas eu não sou rico eu eu quando ficar rico eu vou dar uma oferta de explosão não vai irmão se você não dá dez você nunca vai dar cem e se você não der cem nunca você vai dar mais porque isso é do coração é avareza avareza está no coração do homem então eu vou dizer para você eu imagino que dos que estão aqui hoje não tem ninguém tão pobre que não possa dar pelo menos uma pequena oferta você fala mas uma pequena oferta uma pequena oferta em bastante pessoas dá para comprar uma cesta não é assim? agora se todo mundo pensar que não tem não tem sabe que vai acontecer daqui a uns dias Deus vai fazer que nós também não tenhamos para nós experimentar o que é passar fome eu por exemplo vou fazer 83 anos se Deus permitir que eu chegue até o mês que vem eu nunca imaginei em passar fome na nossa casa desde menino morei no sítio não tinha como dizia 200 réis eu fiz um tostão para comprar uma chupetinha daquela de doce mas nunca faltou comida em nossa casa nunca eu creio que tem pessoas aqui que já passaram fome e olha passar fome passar fome parece uma coisa fácil mas a bíblia diz na lamentações lá de Jeremias que naquele cerco lá de Samaria que foi que o profeta Eliseu profetizou que ia ter fartura e o camarada lá achou que não mas naquele aperto as mulheres piedosas estavam comendo seus filhos assando ou cozinhando e comendo seus filhos eu estou falando mulheres piedosas não estou falando mulheres assassinas estou falando de mulheres piedosas para os irmãos imaginarem que nunca imaginaram o que é fome fome é um negócio tremendo ah pastor agora você vem falar em dinheiro num tempo de crise ora o que a Tereza Tereza Cristina fez eles investiram nesse pessoal e eles produziram muito além daquilo que eles pensavam que iam produzir e vão produzir muito mais eu creio e nosso nosso Brasil é maravilhoso tem três colhetas anualmente em que lá para aquele lado da Europa lá é seis meses de gelo e seis meses que pode plantar alguma coisa e colher então vocês vejam a benção que nós temos aqui no Brasil e nós podemos socorrer bastante o nosso povo eu eu estou na brecha amém então não fique bravo comigo não se você for ficar triste para dar não dê não dê dá com alegria dá falando eu quero matar pelo menos a fome de uma pessoa agora falar que não tem é a coisa mais fácil agora irmãos nas nossas casas ainda sobra muita coisa e nesse tempo de de crise financeira nós podemos aprender a fazer mais economia a gastar menos e plantar mais porque quem planta mais colhe colhe mais então ele diz aqui eu pensei falar outra coisa mas não sei acho que eu não vou falar mais ele diz assim eu parei aonde 9 e 10 ele diz ora aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça quem é que dá provisão para nós quem é que dá provisão para nós quem é que dá provisão para nós irmãos é Deus querido e se você talvez a sua provisão não esteja boa se você aumentar o seu plantio você vai colher mais é interessante isso e verso 11 diz assim para que em tudo enriqueçais que coisa tremenda né para toda beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus vocês não podem irmão vocês não podem imaginar a alegria de uma pessoa quando recebe pode ter algum mal criado mas é muito raro a alegria com que eles fazem com a gente o gozo o que falam nós temos aí uma irmãzinha aí quando ela fala da minha família do Samuel do pastor Samuel da Ruth e comigo ela fala assim vocês vocês não existem vocês não são desse mundo mas olha é comove a gente porque você está vendo que ela está falando com a simplicidade com a sinceridade com o amor com o carinho com a gratidão com a verdade então olha que coisa linda diz aqui para que em tudo enriqueça isso é interessante né Deus Deus é riquíssimo irmãos a riqueza está em semear e colher nós temos aquela outra parábola que eu falei do rico louco o homem que colheu demais derrubou seus celeiros colheu tudo e disse é capítulo 12 este Lucas alma come bebe e regala-te porque tens em depósito para muitos anos não é para muitos dias para muitos anos só pensando nele porque qualquer colheita aqueles servos que ele tinha ele poderia ter distribuído entre eles não é isso para que fazer um gasto tremendo fazer os empregados trabalhar que não os escravos para fazer os celeiros grandes para guardar o que ele colheu em abundância que Deus deu para ele em abundância só que ele falou isso mas a resposta do senhor foi louco ou nécio nécio e louco é os dois é igual louco nessa noite te pedirão a tua alma eita e o que tens ajuntado para quem será assim assim aquele que para si a junta tesouros e não é rico e não é rico para Deus com Deus se a gente quiser levar mais a fundo Jesus falou olha pega o que vocês têm de propriedade em vez de ficar acumulando propriedade pagando imposto fazendo uma série de coisas ele falou vende mas não retém vende e dá os pobres e terás um tesouro no céu onde a traça não rói o ladrão não rouba nem nem a ferrugem come olha a vida de qualquer olha a vida de qualquer não não consiste na riqueza que você tem e é interessante que lá em Timóteo para quem é rico tem tem uma palavra para os ricos é um conselho que Paulo dá para quem é rico aliás a gente fala Paulo mas não é é o Espírito Santo usando a Paulo o que eu falei a Timóteo né é Timóteo capítulo 5 primeira carta de Timóteo capítulo 5 eu estou em Tessalonicenses mas cheguei em Timóteo já cheguei na segunda na primeira capítulo 5 aqui ele diz aqui ele diz aqui ele diz assim verso 6 assim mas é grande o ganho mas é grande ganho a piedade com contentamento porque nada é Timóteo 6 verso 6 agora o 7 porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele quantas pessoas perdem perdem família né perdem tudo para ganhar dinheiro era o capítulo 6 eu não falei 6 eu estou com 6 aqui na cara que não desculpe é capítulo 6 então capítulo 6 obrigado obrigado a correção eu estou olhando 6 falando 5 ah é porque eu falei 5 lá atrás né então ele está dizendo aqui verso 6 mas é grande ganho a piedade com contentamento aí eu já ouvi muito disso a pessoa pega o salário ah Francisco empregado pega o salário e pega assim essa miséria que não dá graças a Deus só glória a Deus né eu estou recebendo glória a Deus estou recebendo estou empregado essa miséria que isso está lá dentro irmão isso é a caixa a caixa está cheia de lixo está cheia de ódio está cheia de inveja tem uma série de coisas que estão a ser limpadas pelo menos entre nós os cremos porque nada trouxemos para este mundo verso 7 e manifesto é que nada podemos levar dele então nós já vimos tantas pessoas ricas aqui no Brasil morrerem pessoas famosas vai muita gente no enterro agora não está podendo ir muita gente mais mas ia muita gente muitos carros mas nunca havia um carro forte levando a fortuna do camarada para enterrar com ele aliás os coveiros ficariam muito felizes os coveiros ficariam uma alegria tremenda mas é interessante que a gente por mais que acumule por mais que ajunte a gente veio nu e volta nu esses trapinhos que eles põem na gente quando a gente morre pode ser um terninho novo um sapato novo mas três, quatro dias está tudo está tudo comida e bicho é irmãos e as pessoas seguram tanto o dinheiro assim quanto mais aperta ele acende e vaza pelas pelas frestas do dedo então nós podemos nesse tempo ficar dizendo é tempo de crise é tempo de pandemia é tempo de governo isso o tempo nós vamos ficar reclamando vamos dar glória a Deus vamos falar é tempo de eu me dispor a trabalhar é tempo de eu ajudar e vou fazer o que eu posso e o que eu não posso porque olha se você ficar sem roupa e eu vamos ficar do jeito que nós nascemos e o dia da ida embora miseravelmente é um terninho tem gente que nunca nunca usou sapato mas quando morreu ganhou um par de sapato novinho em vida nunca ganhou um par de sapato mas é é dinheiro jogado fora somente então se faz muita muita conversa na hora do do enterro e quem vai enterrar um morto precisa tomar cuidado porque senão ele acaba gastando oito dez mil reais para enterrar uma pessoa poder enterrar de graça mas fala é minha mãe quando tinha mãe nunca foi ver a mãe nunca ajudou a mãe nunca deu uma rosa para a mãe isso aqui eu vou dizer e é é poucas as pessoas que dão um buquê é buquê agora coroa eu graças a Deus nem da igreja pela igreja nunca comprei uma coroa e nem vou comprar para dar para jogar lá no cemitério irmão vou dar para uma pessoa que está viva que está fazendo aniversário ou que a gente vai fazer uma visita não coroa de umas flores que você nunca viu uma furtuna porpo de fundo para com isso para com isso ah mas é minha mãe ah é minha mãe é meu pai quem mais chora no caixão é o que mais foi rebelde na família e quando a pessoa é endemoniada o demônio fica de presente para aquele que fica desesperado para perpetuar a família para não perder a vaga olha irmãos tendo porém sustento e com que nos cobrirmos estejamos com isso contente falando nisso né Samuel você falou em comprar cobertores né eu acho que é hora de ver se se tem condições de comprar alguns cobertores que já está fazendo frio nós moramos em um apartamento apartamento você fecha ele fica quentinho mas quem mora em casa que não tem né aquilo fica gelado que não é brincadeira e dormir com frio é coisa praticamente impossível né verso 9 diz assim mas eu não ia eu não ia falar essas coisas né mas estou repetindo algumas coisas mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína ó quanta gente arrisca para ser rico e perde o pouquinho que tem né perde mesmo perde tudo perde o nome perde o crédito perde tudo mas tu ó homem de Deus foge dessas coisas segue a justiça a piedade a fé a caridade a paciência e a mansidão boleu dez? ah justo esse? que coisa porque porque muita gente diz assim até esses dias eu ouvi alguém falando né sobre o dinheiro fala porque o amor ao dinheiro ele não falava ele falava o dinheiro né o dinheiro sobre o dinheiro mas a dificuldade com Deus não é o dinheiro é o amor ao dinheiro né então o que ele fala aqui porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores muitas tribulações sem necessidade mas tu ó homem de Deus foge dessas coisas segue a justiça acho que eu já li né a piedade a fé a caridade a paciência a mansidão milita boa milícia da fé toma posse da vida eterna para a qual também fosse chamado tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica olha tudo que está morto ele pode dar vida e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor Rei dos Reis de o mar e Senhor dos Senhores oh glória não é maravilha aquele aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível é impenetrável a luz impenetrável ninguém pode entrar lá a quem nenhum dos homens viu nem pode ver ao qual seja honra e poder sempre eterno ou sempre eterno amém né manda e rica calhada agora agora é com vocês manda os ricos deste mundo que não sejam altivos nem ponham a esperança na incerteza das riquezas mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos há muita gente que estava muito rica e perderam tudo só nesse tranco de dois anos perderam tudo estão enterrados até o pescoço então ele fala a incerteza das riquezas o negócio acho que é obedecer Jesus né é vender tudo dá para os pobres faz um tesouro lá em cima a hora que você for lá para cima você tem uma riqueza lá ah mas eu não tenho muito manda tudo para lá então ele manda os ricos deste mundo que não sejam altivos orgulhosos eu trabalho eu levanto cedo eu faço isso eu faço aquilo né geralmente é assim eu tenho porque eu sou não você tem porque Deus te deu graciosamente e Deus gostaria que você usasse uma boa parte desse dinheiro para os pobres ele deu isso para você dividir com os pobres mas nós achamos que não que é nosso e nós fazemos o que queremos com aquilo que Deus nos deu mas tem mais acho que não acabou ainda tem mais um tem mais um caldinho né 18 diz assim que façam bem isso está falando para os ricos enriqueçam em boas obras repartam de boa mente e sejam comunicáveis eu desde que eu encontrei o irmão Francisco ele é um homem ele disse que não é rico né mas se nós todos fosse pobre que nem ele gente valia a pena porque além dele ter as coisas ele falou que não é dele ele é é mordomo é tomador de conta e ele está aprendendo a investir no reino mordomo fiel então vai assim Francisco que Deus vai te encher cada vez mais é assim que ele faz quanto mais planta mais colhe que façam bem enriqueçam em boas obras é para ficar rico em boas obras repartam de boa mente e sejam comunicáveis comunicáveis não seja uma pessoa que você não deixa ninguém chegar perto não é o pobre aliás o pobre tem um defeito quando ele vê uma pessoa rica geralmente ele vem pedir dinheiro e é uma das coisas que o rico menos gosta de ouvir é alguém pedir dinheiro porque o rico que dá gosta de dar sem que alguém peça não é não é assim quem tesoure em tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro para que possam alcançar tem alguma coisa melhor e mais glorioso do que a vida eterna irmão tem tem olha só é acumular e acumular lá em cima Timóteo guarda o depósito que te foi confiado tendo horror aos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência a qual professando alguns se desviaram da fé e se afundaram Paulo fala muito de naufragar uma fé ficaram enfermos na fé ficaram com a fé pequena fraca mas ele diz aqui a graça seja contigo amém